A saídinha de banco é conhecida quando o cliente é abordado após sair de uma agência e é pelo celular que o criminoso do lado de dentro informa o comparsa que fica aqui fora quem é a pessoa que fez o saque de grande valor. Dentro de alguns dias o uso de celulares no interior das agências bancárias da capital paulista poderá ser proibido. Essa proibição do aparelho e a transmissão de leitura de mensagens de texto para evitar a famosa saídinha de banco faz parte de um projeto de lei elaborado por esta vereadora. Tem uma própria proteção para aqueles que trabalham na agência do banco. A gente fala na saídinha do banco, mas quem me garante que esses assaltos no banco já não tem alguém dentro do banco dando as informações e tal. A saídinha de banco é conhecida quando o cliente é abordado após sair de uma agência e é pelo celular que o criminoso que fica do lado de dentro informa o comparsa aqui fora quem foi a pessoa que fez o saque de grande valor. José é comerciante e vai ao banco pelo menos três vezes por semana. Nunca viveu momentos de tensão, mas sabe muito bem a dor de quem já passou por esta situação. Minha irmã foi para o banco, foi sacar o 13º, os motoqueiros abordaram ela e levaram o dinheiro que ela sacou. Uns 3 mil reais. Caso o projeto seja transformado em lei, o estabelecimento que não cumprir a norma receberá multa que ultrapassa o valor de 2 mil reais. Numa primeira vez tem uma multa de 2.500 reais, reincidindo 5 mil reais. Algumas cidades no interior do estado, como Campinas e Franca, a lei já existe. Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa também adotaram a não utilização dos aparelhos no interior das agências. E o positivo para nós é que a gente fica em segurança diante de um assalto. A senhora acredita que isso não vai prejudicar o senhor, quem precisa usar o celular? Não, porque eu acho que geralmente no banco a gente vai fazer um pagamento e sai rápido. Você nunca sabe se a pessoa que está atrás de você na fila, se é do bem, se não é. Entendeu? Eu aprovo sim. Embora considere a norma importante para coibir a criminalidade, este diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo acredita que a proposta ainda é insuficiente para prevenir novos casos da chamada saídinha. Os bancos precisam melhorar o atendimento da porta de segurança, o funcionamento da porta de segurança. Também os bancos precisam se comprometer com a visualização interna, com as câmeras internas, em poder ceder todas as imagens para a polícia, em poder deixar à disposição, à polícia investigativa, as imagens de todos os ângulos dentro de um saguão, dentro de uma área de autoatendimento, justamente para facilitar o reconhecimento dos bandos que acabam fazendo esse tipo de assalto. Obrigado.